A sinal é a alternativa correta sobre a luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção? É a seta. Muito bem. É a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Não. Nesse caso, qualquer luz para aumentar a visibilidade é o farol. Essa vai aumentar a visibilidade. No caso de neblina, chuva forte ou nuvens, os faroletes e lanternas traseiras são as luzes de posição que são obrigatórias. Não tem nada a ver com seta, letra A está fora. Seria então a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de retornar, mudar de direção ou faixa para a direita ou para a esquerda? Sim, ela é uma seta. Ela vai indicar que a pessoa quer retornar, que ela quer mudar de direção ou faixa para a direita ou para a esquerda. Ou então finalizar a marcha, ou iniciar ou finalizar a marcha. Esse finalzinho aqui é que faz o pessoal errar. Porque eles não conseguem entender. Como é que eu vou usar a seta para iniciar ou finalizar a marcha? Ele pensa em marcha, aquela alavanca de câmbio ali. Gente, o iniciar a marcha é colocar o veículo em movimento. O veículo está parado. Você vai sair com o veículo? Isso é iniciar a marcha. Finalizar a marcha é o quê? É parar o veículo, encostar o veículo. Você não vai mais continuar com o veículo em movimento. E tanto para sair, iniciar a marcha, quanto para parar, encostar e não dirigir mais, você vai sinalizar com a seta. Seta para a esquerda quando vai sair, seta para a direita quando vai encostar. Então a letra B aqui certamente será a resposta. Vamos analisar C. É a luz que se encontra atrás do veículo. Bom, lá atrás do veículo tem duas setas, né? Mas vamos lá. Indicando que o condutor estará aplicando o freio de serviço. Freio de serviço é o freio de mão. Olha, quando a gente aciona o freio de mão, não acende luz nenhuma lá fora do veículo. Acende no painel ali do carro, mas lá fora não. Então não tem nada a ver se a alternativa ser totalmente fora. Letra D. É o facho de luz, já começa errado por aí. Seta não é facho de luz, facho de luz é o farol. Então facho de luz destinado à iluminação da via até uma grande distância. Isso aqui é o farol, não tenho a menor dúvida. Letra D está fora. Seta aqui, meu amigo, é letra B mesmo. Não tenha dúvida disso. Tchau, tchau.